A cena é de derreter o coração do mais desalmado. A moça, bem vestida, de jaleco médico, enfrenta o barro do canteiro de obras com um cartaz na mão. Ela procura um operador de máquina. Envolvido no trabalho, ele custa anotar a jovem. Quando percebe, desce para um abraço demorado. A menina é filha dele e acaba de se formar em medicina numa faculdade em São Paulo. E ele tem tudo a ver com isso. Foi em cima dessa máquina pesada que o Adjair, que todo mundo conhece em Palmeiras como Preto, sustentou seis anos de curso da Andressa lá em São Paulo. E à medida que ela avançava no sonho de ser médica, foi arquitetando a homenagem que, enfim, pôde realizar agora. E tem seis anos que eu vou para a faculdade e sonho com esse momento aqui. de poder fazer uma pequena homenagem, porque nem se eu vivo a vida inteira, vou conseguir retribuir tudo que esse homem já fez por mim. O vídeo da homenagem da Andressa ao pai dela foi visto mais de cinco milhões de vezes na internet. A psicóloga Mara Suassuna acredita que a homenagem mexe com tanta gente porque as pessoas se sentem dentro da cena. Mexe com gente, não é? Porque, por exemplo, eu sou mãe, cada filho formado é uma realização que a gente tem. Agora, você vê o reconhecimento do filho por todo o esforço, por toda a luta que está ali inclusa naquela cena, é muito bacana. Então, honrar pai e mãe ali está bem explícito, né? O preto foi surpreendido pela filha a mais de 300 quilômetros de casa. A família mora em Palmeiras de Goiás e a obra onde ele está trabalhando é na zona rural de Montevidil, no sudoeste do estado. A escavadeira é patrimônio e meio de vida. Minha caneta é essa máquina, essa é minha enxada, minha caneta, meu escritor, é minha ferramenta de trabalho. No cartaz que a Andressa levou para homenagear o pai, está escrito apenas Pai, nós conseguimos. Porque é assim que ela vê o próprio sucesso, uma conquista da família. Eu tenho um orgulho muito grande do meu pai, porque meu pai veio de uma família humilde, ele parou de estudar muito cedo, ele fez até a quarta série, depois teve que começar a trabalhar, muito jovem. Eu só estou aqui hoje graças a ele, graças a minha mãe, graças ao meu irmão, que também ajuda muito, porque família é em primeiro lugar.